Bom, eu poderia colocar aqui o vídeo que eu assisti há um tempinho atrás, mas como ele é conteúdo de terceiros postado originalmente no Instagram, eu não vou fazer isso porque eu não quero que o meu vídeo caia ou aconteça qualquer coisa com o meu canal, certo? Então eu vou ter que contextualizar vocês. Mas antes, pra você que veio do Instagram, se você quiser pular toda essa parte introdutória, essa é a minutagem aqui pra você pular o vídeo até a parte onde eu dou continuidade. Bom, o que acontece? Como eu falei, né? Era um vídeo do Instagram, de uma criadora de conteúdo sobre rock e sobre metal, desse print aí. Ele é um vídeo, tá? Tem essa legenda que vocês estão lendo e depois ela faz uma negação com a cabeça, né? Com os dedos também. E depois disso ela mostra um monte de fotos da Sister Rosetta. O problema de tudo isso não é o vídeo em si, porque de fato a Sister Rosetta foi quem deu a luz ao rock'n'roll, mas o problema de tudo isso são os comentários. Os comentários munidos de desinformação e desonestidade intelectual e eu vou falar pra vocês. Mas antes disso, eu quero deixar só um ponto muito claro nessa legenda do vídeo, do vídeo dela, né? Porque assim, eu ouço rock desde criança, eu converso com pessoas que falam sobre rock ou que meramente escutam sobre rock, escutam rock, aliás. E assim, eu nunca ouvi ninguém falar que o Elvis criou rock. Ninguém fala isso. Eu não sei de onde ela tirou tal informação de que Elvis teria criado rock'n'roll. Ninguém fala isso de maneira séria, tá? O que pode acontecer é que por causa dos gêneros as pessoas confundem e chamam tudo aquilo de rock'n'roll. Por exemplo, o Elvis, ele criou na verdade o Rockabilly. O que que é o Rockabilly? O Rockabilly é uma mistura do blues com o ritmo e blues e umas pitadas de influências de rock. Isso é o Rockabilly. Só que naquela época não tinha diferenciação de gênero musical, não tinha subgêneros. Na verdade, o que o Elvis fazia era o Rockabilly, mas que todo mundo chamava de rock. E é por isso que algumas pessoas, por ignorância, tá? E também não é nenhuma culpa delas. Considere que o Elvis é o criador do rock'n'roll, mas na verdade não é, tá? Ele é criador do Rockabilly. Esse é o único ponto da legenda que eu queria explicar pra vocês. Agora, partindo pros comentários, que é aqui que o bicho pega. Porque o que aconteceu? As pessoas começaram a falar que o Elvis se apropriou da cultura dos negros e roubava a música dos negros. Inclusive, a pessoa que fez o vídeo comenta nesses comentários concordando com tal afirmação. Bom, por que que eu acho que as pessoas falam esse tipo de atrocidade? Porque elas têm falta de conhecimento. E é muito diferente daquele cara que eu falei, que é ignorante e joga o rock e o Rockabilly no mesmo balaio de gato. Por quê? Contexto da época. Na época não tinha essa diferenciação, não existia subgêneros. Agora, é diferente num contexto atual, onde tudo já tá separado, as pessoas têm acesso à informação, e mesmo assim elas não pesquisam, elas não fazem nada. Esse tipo de ignorância das que não pesquisam, das que... E o pior, elas não pesquisam e emitem opiniões sem pesquisar, é o pior tipo de pessoa que você pode ter numa discussão. E por que que as pessoas falam isso? Elas desconhecem onde o Elvis nasceu, desconhecem onde a música negra americana nasceu, e o contexto da época. A gente tá falando de 1950, tá? Da década de 50. Eu vou começar pelo mais básico, que é... Onde é que o Elvis nasceu? E o ano em que ele nasceu? E bom, e onde é que o Elvis nasceu e em qual ano ele nasceu? Bom, o Elvis nasceu em 1935, na cidade de Tupelo, no Mississipi, sul dos Estados Unidos. Guarde essa informação. Onde é que a música negra americana nasceu? Onde é que o blues nasceu? No sul dos Estados Unidos. Pra ser mais exato, no Mississipi. O berço da música negra, ou melhor, o berço do Elvis, é o mesmo berço da música negra. E eu ainda vou complementar essa informação, dizendo que até 1940, mais da metade da população do Mississipi era de pessoas negras. Só em 1980 que foi que os brancos começaram a vir em maior número. Então, assim, o cara nasceu no berço do blues. O cara convivia com os negros. Ia na igreja onde o coral que ele ouvia era de negros. A Sister Rosetta foi uma das maiores influências da música pra ele. Então, assim, você quer que ele tenha influência do quê? Do jazz? Que na época era considerado música dos brancos? Não, né, caralho? Ele vai ter referência da música negra. Então, tipo assim, o que a galera tá chamando de apropriação cultural, na verdade, é só influência. E, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando o assunto é apropriação cultural, porque ali é um pouco perigoso, tá? E isso que a gente tá falando só de música. Se eu aumentar o escopo dessa discussão, sair um pouco da música, E dá pra ver que, realmente, as pessoas são muito preocupadas com esse negócio de apropriação cultural, né? Afinal, quando teve o Dia do Índio, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Dia do Índio, que comemora a cultura do índio, onde as pessoas se vestem para homenagear os índios, homenagear os índios, se fantasiando de índio. Aí, o que essa galera falou? Não, vocês não podem fazer isso, porque índio não é fantasia. Índio é uma etnia. Índio é uma pessoa e não sei o quê. Porra, cara, é uma homenagem, velho. É uma homenagem. Você tá reclamando por causa de uma homenagem? E se não tivesse homenagem? Não, não pode fazer. Então, beleza. Já que a pessoa não pode se fantasiar de índio como uma maneira de homenagear, então, você não pode ouvir o rock feito pelo branco. Você não pode ouvir o rap feito pelo branco. Você não pode ouvir o hip-hop feito pelo branco. Tá certo que no caso do rap e do hip-hop, a maior parte dos artistas ainda são negros. Mas, existe aquela porcentagem branca. E assim, você vai parar de ouvir esses artistas? Eu sei que vai ter um gato pingado ou outro aí, que é burro o suficiente, vai falar, não, eu paro de ouvir, vai parar de ouvir. Mas, assim, você vai abrir mão de ouvir algo que você gosta por causa de uma ideologia? E é aí que entra a hipocrisia. As pessoas falam de apropriação cultural, mas elas não vão parar de ouvir porque não querem. O negócio já tá aí, eu gosto, vou ouvir mesmo assim. Mas eu sou contra a apropriação, viu, gente? Eu sou contra a apropriação. Geralmente, é sempre os brancos se doendo pelos outros, por aqueles que eles acham que são mais necessitados. E eu não sei se vocês repararam bem na pessoa que tá no print, qual é a cor da pele dela. E que ela concorda com esses comentários que falam que o Elvis se apropriou da cultura dos negros. Pois é. Ah, mas tem maquiagem. Cara, mas mesmo assim. Ela não deixa de ser uma pessoa branca só porque também tá usando maquiagem. Aí eu fui ver aqui de novo, aqui a casta de pessoas que fizeram comentários acusando o Elvis de apropriação cultural, de roubo de música dos negros. Se você for ver, a maioria das pessoas que estão comentando é tudo gente branca. Eles falam tanto de apropriação cultural, de roubo de música dos negros, e roubo da cultura negra. Mas se você ver aqui, quem mais tá falando que o Elvis fez isso era um branco. Se fosse os negros, eu ia ficar quieto no meu canto. Se fosse um negro, ele tá falando ah, não, ele roubou a nossa cultura, não sei o quê. Mas como é um bando de gente branca, eu fiz o meu vídeo. E o que isso significa? É que os brancos estão se doendo pelos negros. E é os brancos que estão tomando as rédeas do movimento que era pra ser dos negros. Porque é os negros que sofrem, porque é os negros que sofrem o racismo, porque é os negros que estão nas partes mais pobres da cidade. Tá, não é o branco. Então, olha, pra você que faz parte do movimento negro, olha como o branco tá se empossando do que é pra você estar lutando. Do que é pra você estar reclamando. Não, é o branco que tá fazendo, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas é o branco de classe média alta que nunca sofreu nenhum tipo de racismo na vida que tá falando pra você, negro, o que você sofre. Que tá falando pra você, negro, que você tá sofrendo racismo. Cara, faz favor. Indo pra outro comentário, tipo esse aí que tá aí na tela, ela diz que o Elvis é só chamado de rei do rock porque ele era branco e bonito. Aí muitas pessoas começaram a desdenhar da beleza do Elvis Presley. Isso eu não vou entrar no mérito, porque beleza é um negócio muito subjetivo. E também não diz respeito à importância dele na música. Mas será que o Elvis foi considerado rei do rock só porque ele era branco mesmo? Eu vou citar dois artistas aqui que também são brancos e que na real veio até antes do Elvis Presley. que é o Chet Atkins ou Atkins, né? E o Carl Perkins, que inclusive eu vou citar ele lá na frente de novo. Principalmente o Carl Perkins, ele veio antes do Elvis. E ele não foi considerado rei do rock and roll porque ele era branco. Se ser branco é uma característica pra você ser ovacionado, por que que ele não foi? Por que que ele não foi considerado rei do rock? Por que que o Chet Atkins não foi considerado rei do rock? Ele também foi branco e ele veio antes do Elvis. Eu explico o porquê. O Elvis, ele não foi o rei, considerado rei do rock só porque ele era branco. Não, isso na verdade, pra falar a verdade, é o... Não chega nem a ser um motivo, tá ligado? Porque assim, o Elvis, naquela época dele, ele foi sim revolucionário. Ele misturou a música dele com dança e a dança que ele... Os passos de dança dele foi considerado algo muito pornográfico, ou seja, algo que não condizia com aquela época, que condizia com os bons costumes daquela época, ou seja, foi um quebra de paradigmas dos anos 50. Então, tanto, era tão assim, era tão sexual a dança dele pros anos 50, que ele ficou conhecido como Elvis de Pelvis. Eu falei do Elvis ser chamado de Elvis de Pelvis e dele ser chamado de o rei do rock'n'roll, ele odiava essas duas coisas. Ele não gostava de ser chamado de Elvis de Pelvis e muito menos de rei do rock, porque uma vez num show, tinha uma galera com cartaz assim, Elvis o rei, The King, Elvis, não sei o que, e ele falou, porra, eu não sou rei de nada, o único rei que tem aqui é Deus. Então, tipo assim, nem ele gostava de receber essa alcunha de rei do rock. Elvis não virou só um símbolo de dança pornográfica, de música e tal, ele foi um grande expoente de cultura, né, modo de se vestir, modo de se portar, né, todo mundo queria ser Elvis. O jovem daquela época, ele se portava como um Elvis, ele se vestia como um Elvis. Então, assim, o Elvis teve um impacto sociocultural gigante, não é pelo fato dele ser branco, mas sim o impacto que ele causou na sociedade naquela época. Aliás, só uma coisa que eu quero comentar aqui, não tem muito a ver com o vídeo. O Elvis foi tudo que essa esquerda condena. Ele era um cara branco, cristão, do olho azul, loiro, e hoje em dia, provavelmente, ele ia ser considerado um conservador. Aí você vai me falar, pô, Igor, mas eu vi várias fotos do Elvis, ele tem cabelo preto. Não, 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 não. Isso aí era ele que pintava, e eu não sei porque ele começou a pintar o cabelo de preto, não sei porque que ele era, porque que, eu não sei se era por causa de uma exigência do empresário ou qualquer coisa assim, mas realmente não tinha motivo pra ele começar a pintar o cabelo de preto. Mas naturalmente ele era um homem loiro. Continuando, o fato do Elvis ser um homem, quer dizer, ter sido um homem branco, tem esse comentário aí. A pessoa fala que não tem nada contra o Elvis, que acha o cara magnífico, era um artista sensacional, que não sei o que, mas o motivo da alcunha dele ter recebido de rei do rock era porque ele era branco. Você percebeu que esse comentário não faz sentido? Porque assim, quando a pessoa fala que tal pessoa é maravilhosa, é excelente, não sei o que, são um conjunto de qualidades que não tem a ver com a cor da pele dele, ela bota na mesma frase que ele tem, que ele é uma, que ele era um cara espetacular, mas que o motivo dele ter sido o rei do rock era porque ele era branco, porra, não só não faz sentido como a pessoa não sabe o que ela tá falando, tipo, se pá, ela nunca ouviu uma música do Elvis. O terceiro e último ponto, que é aqui que a gente vai falar sobre o Elvis supostamente ter roubado a música dos negros, e é aqui que eu fico irritado de verdade. Por que elas falam isso? Porque falta de informação, e mesmo na era digital que a gente tá vivendo, as pessoas insistem em não querer pesquisar o base. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que na verdade o Elvis realmente nunca escreveu uma música. Ele era na verdade o intérprete de música. O que que é o intérprete? É um cara que só canta, ele só interpreta. O que que ele fazia? Ele gravava as músicas da gravadora. Uma coisa que era muito comum na década de 50 pessoas, artistas, na verdade, gravar não suas próprias músicas, mas as músicas das gravadoras ou as músicas que foram vendidas pra essas gravadoras, entendeu? Agora, verdade seja dita, esses compositores que vendiam as suas músicas, independente se ele era negro, se ele era branco, eles ganhavam a menor fatia do lucro que essas músicas geravam, tá? O que podia acontecer muito é, no melhor dos casos, era esse compositor, eles vendiam parte dos direitos autorais dessa música pra gravadora. A gravadora dava essa música, dava não, né? Ela distribuía pro artista na qual ela achava que aquela música ia ficar melhor. Por exemplo, eu tenho essa música aqui, desse cara aqui que escreveu essa música aqui, que eu comprei parte dos direitos autorais dele, eu vou dar pra esse artista que eu acho que essa música vai ficar boa na voz dele. Por consequência, esse artista ganhava o dinheiro dessa música porque ele gravou, a gravadora ganhava o dinheiro e o compositor ganhava parte dessa grana também, já que ele não vendeu todos os direitos autorais dessa música. Essa é a coisa mais comum até hoje em toda a indústria musical. O cenário era pior quando a pessoa escrevia a letra, chegava até a gravar a música, mas como a música não fez sucesso, ela vendia todos os direitos autorais dessa música pra gravadora e a gravadora fazia a mesma coisa. Dava pra algum artista que ia fazer essa música bombar. Só que quando o cara vendia toda a música, todos os direitos autorais da música, era por um valor estipulado X e ele recebia esse X. quando a música estourava, quem ganhava mais dinheiro obviamente ia ser o artista e a gravadora e o artista ficou só com aquele X que ele vendeu. E por que eu tô falando isso? Porque eu não sou desonesto. Eu tenho que falar a verdade aqui. A menor fatia do lucro, independente se ele vendia todo ou parte dos direitos autorais, a menor fatia sempre ficava pro compositor. E assim, não foi diferente com Elvis. Como eu falei pra vocês, ele era só um intérprete. Então assim, ele gravava as músicas que a gravadora tinha posse. Ou seja, ele não roubou música nenhuma. Até porque também, como ele ficou muito famoso, se tivesse esse roubo de música, eu acho que ele seria processado. E isso ele não foi. Nunca teve um processo desse gênero no nome de Elvis Presley ou no nome do empresário dele ou da gravadora, seja lá o que for. Porque isso era uma prática muito comum. Tanto que músicas clássicas, as músicas americanas clássicas, como The House of Rising Sun, que ninguém sabe quem escreveu, mas é uma música americana. White Christmas, que é uma música classiquéssima americana. Todas essas músicas têm uma porrada de versões. Se você for pesquisar a música dos anos 30, 40, 50, tem uma porrada de versões dos mais diversos artistas. Era comum os artistas gravarem a música um dos outros e se você for perceber, dependendo da gravadora, todos esses artistas gravavam as mesmas músicas porque a detentora maior dos direitos autorais dessa música era da gravadora. Então, tipo assim, ninguém roubou ninguém. Era um contrato entre compositor, gravadora, gravadora, artista. você percebe como é a desonestidade, como as pessoas operam as suas opiniões com a falta de informação? Elas simplesmente ouviram falar um negócio ou então pegam como a coisa funciona hoje e acham que funcionava assim lá atrás. Era diferente, cara, as pessoas tiram as coisas de contexto. Não era assim que funciona, não é assim que funciona hoje em dia. Era assim que funcionava naquela época, que a gente tá falando de anos 50. Tá ligado? E é isso que me deixa com raiva. Não é a pessoa que não conhece. A pessoa que não conhece ela não tem obrigação nenhuma de saber disso. Mas o problema é a pessoa que não conhece, acha que sabe e omite opinião. E o que me irrita mais ainda é que teve esse comentário aí que o cara listou algumas poucas músicas e ele sabe que é poucas porque ele escreveu no comentário que aqui tá uma pequena lista de músicas de que o Elvis roubou. E não foi bem assim. E tanto que eu tenho que me corrigir, eu corrigi o cara porque a primeira música que ele lisa, se eu não me engano, é a Round Dog. E a Round Dog ela não foi escrita por um cara negro, ela foi escrita por dois compositores brancos. E eu tenho que me corrigir porque ele cita a música Dead's Alright e eu achava que essa música tinha sido escrita pelos dois, mesmo os compositores da Round Dog e não foi. Então eu também cometi um erro. E é aí que tá a honestidade, é você reconhecer o seu próprio erro e o cara não reconheceu. Porque o que ele fez? O Elvis, cara, ele tem um repertório de mais de 800 músicas. 800 músicas. E desse repertório, pelo menos uns 70% foi de compositores brancos, tá? Os artistas negros que estavam ali foi daquele caso que eu te falei pra você. E os artistas negros que estavam ali foram coisas que eu citei pra você. Que foram pessoas que venderam direitos autorais dessas músicas ou que às vezes até faziam a parte da mesma gravadora que o Elvis fez. E pra você ter uma ideia de como as pessoas não sabem do que elas estão falando, essa lista que eu te mostrei dessas músicas que suposta, que o cara falou que o Elvis roubou dos negros, ele cita o Carl Perkins. Ele fala assim, ah, tem a música Blue Sweetshoes que é do Carl Perkins que apesar dele ser um cara branco, ele era um cara branco com influência da música negra. Porra, o que eu falei no início do vídeo? O Elvis, ele nasceu no berço do blues, ele convivia com os negros, o coral da igreja dele era com negros, ele ouvia a Sister Rosetta, aliás, era uma das fortes influências, a Sister Rosetta era uma forte influência nele. O Elvis é o que? Não é igual o Carl Perkins? Um cara branco com influência da música negra? Você vê como é que opera a desonestidade dessa pessoa. Por que o Carl Perkins vale como influência da música negra e pro Elvis foi apropriação, foi roubo? Ele fez aquele famoso cherry picking, que é, eu vou pegar aqui alguns dados que corroboram com a minha opinião, mas esses aqui que discordam de mim, eu descarto, porque ele não faz bem pro meu argumento, sendo que esse argumento já é destruído quando eu falei lá atrás que tinha que a gravadora que distribuía essas músicas e a gravadora comprava os direitos autorais dessas músicas e ninguém roubou nada de ninguém. E sabe o que que isso vira? Ele não vira mais discussão se isso é racismo ou não, se o Elvis roubou a música dos negros ou não, vira uma guerra de raça, de raça não, de etnia, né, porque raça é ser humano e tudo que a gente não quer é mais uma briga étnica, porque isso foi muito danoso pros Estados Unidos, a gente viu o que aconteceu na Alemanha até 1945, tudo que a gente não quer é isso, é briga étnica e que nos Estados Unidos ainda acontece muito, infelizmente, isso a gente não quer, mas esse grupo que estão falando que o Elvis se apropriou da música dos negros, que roubou a música dos negros, tá fazendo exatamente isso, tá virando branco contra negro, tá virando negro contra branco, qual que é a consequência quando uma coisa dessas acontece, você gera segregação, então tipo, ah, isso aqui, o negro só pode ficar com outro negro, o branco só tem que ficar com o branco, o negro só com o negro, é isso aí, e cada um vai viver na sua parte da sociedade sem interferir uma no outro, cara, sabe o que que isso gera? Um papo anti, anti-misigenação, aí eu te digo pra você, você sabe quem que era contra essa junção de brancos e negros, só falta colocar o bigode, só falta colocar o bigode, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido os meus pontos, tá, pra você que me veio do Instagram, se inscreve aí no meu canal, e pra você que não tá aqui só no canal, vai lá no meu perfil do Instagram e me segue lá também, porque lá também às vezes sai uns conteúdos bem legais, é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.